Música 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros Galera, como já passou da meia noite, só não pode mais rir por causa da lei Não pode rir pessoal, é sério Não, vai lá É palhaçada Falta de respeito essa merda aqui Falando que não pode rir Falta de respeito essa bosta aqui Não, então, não é? Vai Não, ninguém respeita a lei Olha o João lá, João, mete multa, João Não Ele fala que nem alienígena Ele tá falando alienígena Puta, gente É, pode multar aí Não deixe sobrar, vai lá, vai lá, multa aí É Onde? Peraí, eu não sei Alguém, alguém tava com essa buzininha? Vai Aí, ó Você multa Você multa, te belisca ainda, ó Ó, vem cá, vem cá Vem cá, guardiã Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui Não, não é possível, velho O que é isso? O que é isso? Quem tá? O que é que nada? O que falta aqui? Ó, nossa, o outro tá ali, ó 3, 2, 1, olhos abertos? O que é, mano? O que você tá fazendo aí, irmão? Você tá armado, velho Você tá armado, não, né? Hã? O que você tá fazendo lá? Você tava aqui no palco Hã? O que você tá procurando, o quê? Vem cá Hã? Procurar alguém Alguém, alguém Não, mas senta lá, velho Não pode Cara, você já atrapalhou dançando Agora você sai andando aí É, tá Ó É, peraí Pergunta A gente fez isso aqui com o lagartixa, né? Não, não é Não era lagartixa? Qual que é o seu nome mesmo? Puta que pariu Você é só namorado É tipo Não consegue Ixi Seu nome, seu nome mesmo? Vai, vai, vai Alguém, alguém entende alienígena aqui, por favor? Tá lá Aô Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Vem me ajudar aqui Puta, ainda bem A gente tá com uma crise aqui É Senta, fica aqui do lado Pra gente ir Pede, pede pro alienígena levantar Versa É pros dois Alguém entendeu, ó Pede pros dois levantarem Versa Aí, um levantou Pede pra ele lá junto com o Sunny Ah, ele entende Nem ela tá acreditando Ela fala bem, né? Ela fala bem Pede pra ele vir aqui Pede pra ele ir lá Isso Pergunta pra ele O que ele veio fazer aqui? O que que é? Que ele veio? Procurar a família dele Ah, procurar a família A família veio pra cá Davi tá aqui Pergunta pra ele É Pergunta se eles vieram juntos Pergunta se eles vieram juntos Sim Vieram, vieram juntos Puta merda É Tá Pergunta pra eles Quantas naves eles vieram? Mãe 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 Uma Uma Caramba Vieram procurar a família Debe ser grande a nave, é Ah, tá Pergunta pra ele Onde ele estacionou a nave? Mãe 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 Tchul Aonde? 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 Tucuruvi 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 Aonde? Não entendi Tucuruvi Ah, no Tucuruvi Ele veio de Uber pra cá Veio de Uber pra cá No Tucuruvi Vem de metrô Já vai do lado do metrô Mas eu achava meio estranho Ele no metrô O alienígena no metrô Tem o bom Ele tem o bom Eu não sei o que eu vou Pede pra eles sentarem Então vai Caralho Caralho Você fez intercâmbio Aonde? 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 É o nome do lugar Mas é português isso? Eu não entendi por uma nenhuma É um lugar É um lugar Ah, é um lugar É um planeta Deve ser que eu não conheço Não, peraí Você precisa ajudar a gente aqui Tem os dois alienígenas O pessoal tá rindo Vocês estão cagando Foda-se também Deixa eu rir Vai Olha aqui pro alienígena Isso Se eu falar pra ele assim Durma Ele não vai entrar hipnose Então você tem que falar na língua dele Durma E aí a gente Consegue fazer ele entrar hipnose Tá bom Olha nos olhos dele Tchana Ah, até ele já foi Aí, você é foda aí Os dois entendem, né Na sua língua Senta aí, vai André, tô preocupado aqui Ela tá assim remoendo aqui Por quê? Quem que é? Anaí Quem? Quem que é? Anaí 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 Seu lado Ah, que linda Quem que é? Anaí Anaí Abraça ela Pra tirar Você veio com quem? Ah, eu vim com ele Pede pra ele tirar Vai lá Levanta lá com ela Vai lá Vai lá Você é Anaí Sei lá Vai lá Tira uma foto Cadê os amigos? Tira uma foto pra ela guardar Vem aqui, moço Vem aqui É Você sabia que ela tava no show? Não, cara Olha lá Isso Depois a gente revela Seu lado, hein De nada De nada Você viu? Ela veio A Anaí Veio no show Porra Ó Multa ela Ela tá rindo Mete multa nela Vai lá Isso Vai lá Porra, você tá rindo O que você acha dela? Caralho Caralho Porra Falta de respeito, né? Não pode rir Porque a gente já fez esse show, né, Sunny? Já A Anaí já veio umas 33 33 vezes a gente já fez esse show, né? Mais ou menos Vai lá O que que foi? Não, é que eu ganhei na Mega Não dá pra falar O que que é? Eu ganhei na Mega Mas eu não quero falar Ela fala, mas ela ganhou Ela tá mais rica do que ela já é Ela disse aqui O que que foi? É que eu ganhei na Mega E eu não quero dividir com ninguém, tá? Ah, você não quer dividir Ela não vai dividir, é Eu vim, eu vim sozinha Ah, sozinha Ah, tá, tá bom Ela não quer dividir Tá bom Ela tá encantada Aham, eu tô mexendo Agora fudeu Porque ele não entende português Eu não tenho como Pera um pouquinho Cadê a nossa tradutora aqui? Não, não, não Pera aqui Cadê? Cadê? Pede pro alienígena abrir os olhos E quando ele abrir os olhos Ele entende português Você tá me entendendo agora, irmão? Sim Aí, ainda bem Senta aí, vai Agora, um cara Que ficou aqui O tempo todo Vendo tudo isso acontecer É ele Ah, não Ele segurou tudo aqui A galera Alienígena O cara Puta que pariu Cara, você foi muito bom É, você foi bem pra caralho, velho Não, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, muito, muito obrigado Só o fato Você ter ficado aqui Aguentou tudo Não é? Aguentou todo esse negócio Cara Não Muito, muito Obrigado, cara Você foi demais Foi demais Obrigado Obrigado, viu? A pessoa A pessoa A pessoa A pessoa Ela tá levando ao sério, velho Ela tá Amanda Naí Eu tô Peraí Senta Isso Você não tá armado aí, não, né, irmão? Tá bom Você tá Armado Não, não tá Não tá Tá quieto aí Tá bom Então vamos lá, vai Vamos jogar a bomba Vai lá, joga o pó lá, André Melhorou, né? Obrigado, viu? De nada Você é bem simpática, viu? Você também Vai jogar a bomba? Agora ficou bom, né? É, ficou, de repente Sensação boa Junta mais vocês aqui, ó Isso Junta lá atrás, todo mundo O Vini esqueceu Ela não vai embora agora, não Ela não vai embora agora, não Pode juntar lá atrás Senta direitinho É, você pode sentar do lado dela Vai, vai Anaí Nem sei quem que é Mas deve ser gente boa Ela multa, todo mundo ali Olhem pra mim, todos vocês Eu trago uma bomba hipnótica Uma granada hipnótica Melhor dizendo Essa granada hipnótica Quando eu a jogo, ela Quando ela explode Vocês voltam na hipnose Naquele estado tão gostoso Que vocês já sabem E essa granada está aqui no meu bolso Aqui, assim, ó Tira o pininho dela E arremesso Calma, calma Pra ele É Eu vou fazer uma bomba hipnótica Obrigado.